Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com o ministro Ricardo Salles do Meio Ambiente. Meio Ambiente que vem sendo o alvo da esquerda de muitos ataques, porque realmente agora está funcionando. É bom vocês saberem que 66% da mata nativa, da vegetação nativa do Brasil, está preservado. Então o pessoal fala muito para fora, é um discurso comprado pelos europeus, comprado por outros estados, por outras frentes, e que o ministro Ricardo Salles vem combatendo esse discurso com ações. Tanto é que hoje saiu um decreto muito importante, né ministro? Você pode explicar um pouquinho o decreto? Carla, exatamente isso. O Brasil é exemplo de conservação para o mundo. 84% da Amazônia é preservada, 66% de cobertura em vegetação nativa em território nacional, 80% de matriz energética limpa no Brasil, ao contrário de outros países que queimam combustíveis fósseis. Mas hoje saiu uma decisão importante, que é a reestruturação do ministério, para diminuir a quantidade de níveis hierárquicos, tornar, portanto, a estrutura mais enxuta e mais eficiente, dar respostas mais rápidas à sociedade. Criamos a Secretaria de Clima e Relações Internacionais, também a Secretaria de Amazônia e Pagamento por Serviços Ambientais, para remunerar quem cuida, quem toma conta da reserva legal, das áreas de preservação permanente. Fizemos também a criação, pela primeira vez, da Coordenação Nacional de Defesa Animal. Aquele pleito que a sociedade tem de tomar conta dos animais, dos gatos, dos cachorros, dos pássaros, enfim, que são muitas vezes maltratados em várias regiões do país, que precisam de um cuidado especial. Então, essas e outras mudanças nós finalmente conseguimos implementar aqui na estrutura do ministério e contamos sempre com a ajuda dos deputados que são aliados ao governo, dentre eles você, que faz um grande trabalho na Câmara Federal. Muito obrigado, Caio. Pessoal, é o governo federal cumprindo as promessas de campanha. O presidente falou que ia fazer e está fazendo. Uma estrutura mais enxuta, menos Estado, que diminui a corrupção e mais eficiência. Esse é o governo Bolsonaro. Esse é o ministro Ricardo Salles. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto